Música Cana de açúcar, biodiesel, vindo, vou de puxar Porque a máquina não para de lucrar É de mamona, é de pera, óleo, de tudo que há Mas falta pouco pro petróleo acabar O óleo, diz, já ainda tem Lambu, Guarata, Pinambá tinha também Água de rio, ainda tem A Pina, M, Culeão tinha também O alumina, ainda tem Coisa de um, de dez, de mil, coisa de quem E se falta vai ficar sem Não adianta nem rezar dizer amém Boa tarde pra você ligado na PUC TV Começa agora ao vivo o Espaço Cult Hoje o nosso tradicional programa das sextas-feiras Ganha uma edição especial Nesta tarde você acompanha com a gente A movimentação do vestibular da PUC Minas A ansiedade e expectativa dos candidatos E nada melhor que agitar ainda mais o dia Com descontração e boa música Quem eu recebo no Espaço Cult de hoje É o cantor e compositor mineiro Pedro Moraes Mas antes do meu bate-papo com o Pedro Eu vou falar ao vivo com os repórteres Fernanda Melo e Caio Lírio Eles estão em frente ao portão principal Do campus Coração Eucarístico E prepararam um quiz com direito a brindes Para os candidatos Boa tarde Fernanda e Caio Como vai ser a brincadeira? Boa tarde Gabriela Boa tarde ao nosso convidado Pedro Moraes É o seguinte, após mais de três horas de prova Muita tensão e concentração Nós preparamos uma brincadeira Para relaxar e descontrair os participantes Nós vamos fazer uma pergunta E aquele que acertar vai ganhar um brinde Que brinde é esse, Baiano? Pois é, Fernanda Esse kit que a gente preparou Tem vários brindes Como agendas, canetas, CDs de música Cortesia para show Ou seja, o estudante não vai ficar De mãos vazias aqui Depois do vestibular não, viu? E eu começo o nosso quiz Com a Eloá Que fez o vestibular para quê, Eloá? Direito Direito, né? Então vamos para a primeira pergunta Eloá, me responde Os músicos Ringo Starr George Harrison John Lennon E Paul McCartney São alternativa A B-Diz B-Beatles Ou C-Rolling Stones Alternativa B Beatles Ah, essa ficou muito fácil, né? Ela acertou E aqui A Cíntia vai me dar um kit para ela Obrigado por participar E eu também estou com a Amanda Mascarenhas Que fez vestibular para quê, Amanda? Jornalismo Olha, jornalismo Então vou perguntar aqui para ela Uma pergunta sobre atualidades O jornalista precisa estar sempre atualizado Me diz, Amanda Por quantos anos o ditador árabe Muammar Gaddafi Governou a Líbia? Alternativa A 10 anos B 23 anos C 42 anos C Será que ela está certa? Se preparou para o vestibular? Está certo! Ela ganhou um kit aqui com agenda, cortesia e caneta Muito obrigado pela sua participação E você, Fernanda? Quem está aí do seu lado? Vamos continuar Gabriel e Pedro torcendo aqui para os nossos participantes Eu converso com o Felipe, que fez prova para relações internacionais Preparado, Felipe, para mais uma pergunta? Preparado Então vamos lá Se estivesse vivo, qual destes autores completaria 100 anos este ano? Letra A, Dias Gomes Letra B, Nelson Rodrigues Letra C, Guimarães Rosa Letra B, Nelson Rodrigues Muito bem! Se continuar assim, vai ser aprovado Você ganha esse brinde Depois você abre, que também a gente não sabe o que é Mas tem uma agenda, tem algum convite para descontrair e comemorar com seus colegas Continuando Eu converso com Ana Paula, que prestou Ana Paula? Desculpa, Bárbara, que prestou a prova para jornalismo Bárbara, medula espinhal, cerebelo e cérebro fazem parte de qual sistema? A, sistema respiratório B, sistema nervoso Ou C, sistema muscular B, sistema nervoso Muito bem, parabéns, ela também acertou Esse aqui é o seu kit Continuamos com você aí, Gabi, no estúdio Fernanda, obrigada Caio Os candidatos estão afiados, né? Daqui a pouco eu volto a falar com a Fernanda e com o Caio E eles vão continuar testando os conhecimentos Aqui no estúdio vamos conhecer um pouco mais da música e carreira de Pedro Moraes Pedro primeiro, seja bem-vindo ao Espaço Cult Prazer, prazer novamente Pra começar o nosso bate-papo, Pedro Você nasceu em Belo Horizonte, mas se mudou muito novo Pra Minas Novas, né? É Conta um pouco da sua infância em uma cidade do interior Uai, é uma infância calma, né? Uai É uma infância tranquila, você também sabe disso Claro Foi uma infância maravilhosa porque lá no Vale eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com a cultura regional, que é muito importante, é muito rica, né? É reconhecida no mundo inteiro pelo artesanato local, pela música e pelos grupos folclóricos também Então, assim, tem uma naturalidade nas ações que eu acho muito interessante E o outro aspecto é a liberdade de simplesmente poder estar na rua e encontrar as pessoas e ir pra clube E fazer tudo isso sozinho, sem ter um time, né? Do pai e da mãe coordenando Aprendi a dirigir muito cedo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, assim, sempre tive um prazer muito grande Tocar violão também aos sete anos O seu primeiro contato com o mundo musical foi ainda no interior? Claro, lógico Na verdade, eu nem tenho noção do tempo e espaço, quando as coisas iniciaram de verdade Eu lembro que eu comecei a querer tocar um instrumento quando eu tinha em torno de sete, oito anos ali Ainda era criança, mas antes disso já ouvia música, já era muito influenciado pelos pais Então, isso interfere muito na maneira que a gente enxerga as coisas, né? Entendi É nesse clima que voltamos agora para a entrada principal do campus Onde a Fernanda e o Caio continuam recebendo participantes, continuam recebendo candidatos inscritos para o nosso quiz É isso mesmo, Fernanda? É isso mesmo! Vamos continuar a nossa brincadeira Eu estou aqui com o... Rafael Que fez prova? Engenharia de controle de automação Preparado para responder mais uma pergunta, Rafael? Sim Vamos lá! Ebulição é a transformação do estado líquido para o gasoso, sólido para o líquido ou gasoso para o líquido? Líquido para o gasoso Muito bem! Como vocês podem ver, o pessoal aqui está afiado, hein? Esse aqui é o seu brinde, é uma agenda e uma cortesia Parabéns, viu? Gabi, é com você aí no estúdio Afiadíssimo, Fernanda! Obrigada, voltamos com vocês daqui a pouco Vamos de música, Pedro? Bora! Bora lá! Vou tocar a Fúria do Infinito Quando o céu mudar de lugar Todo mar, todo chão, toda essa canção Tudo que se ver caberá nesse grão E esse grão monolito será um Deus E esse mundo só de rodar Crescerá, crescerá Tanto além da razão Outra consciência Se a ciência é do micro Do ínfimo Quase ilusão Um vão Meu bem Não há A flor A estrada Só o olhar O azul é tão bonito As cores têm razão A fúria do infinito Cabe na mão O azul é tão bonito As cores têm razão A fúria do infinito Cabe na mão Bem É isso E agora, depois dessa palhinha do Pedro Vamos voltar direto com o quiz Na portaria principal do Campus Coração Eucarístico Oi, Caio Capriche na pergunta aí Pois é, Gabi A gente continua aqui com o nosso quiz Testando os conhecimentos dos vestibulandos Eu estou aqui com o Pedro Henrique Pedro fez vestibular para quê? É, em relações internacionais Então, vou fazer uma pergunta nada melhor do que uma pergunta à altura do curso Me diz, Pedro Vladimir Putin é presidente da A. Rússia B. França C. Alemanha Será que ele está certo? Está certo Muito fácil Ele ganhou um kit aqui Com camiseta Squeeze Bastante coisa E, Fernanda Quem está do seu lado aí? Vamos continuar Caio Eu vou fazer uma pergunta muito fácil aqui para a Patrícia Que ela fez prova de engenharia de automação Patrícia Campo Grande é a capital Do Mato Grosso do Sul Mato Grosso Ou Santa Catarina? Mato Grosso do Sul Ah, mas essas perguntas estão muito fáceis Está todo mundo acertando Sinal de que a sorte está do lado de vocês Esse aqui é o seu prêmio Parabéns Boa sorte na prova E sucesso na sua carreira Gabriela é com vocês Ano de ver os candidatos acertando as perguntas Retomando o nosso bate-papo aqui, Pedro Com relação às suas referências musicais Você falou que começou a tocar Ter contato com o violão Ainda muito novo Quem são as bandas que você se inspira para fazer o seu som? Pois é, eu acho que eu continuo sendo muito influenciado Desde sempre pela música brasileira Novos baianos A turma toda dos tropicalistas Tom Zé, Caetano, Gil Betânia, Elis Regina, enfim E teve Mais recentemente uma influência muito forte Da Kassia Heller também Na forma de cantar No jeito Bem vivo De interpretar as músicas Eu acho que isso Teve uma Uma interferência muito forte Na mesma maneira de me expressar musicalmente mesmo E Pô, mas eu venho ouvindo tanta coisa nova Tem os artistas recentes Na música brasileira Que tem um certo sucesso E que tem trabalhos legais Que ainda são artistas independentes Como a Tulipa Ruiz Marcelo Genesi O próprio Criolo Que é um rapper também Que faz canções Sei lá Eu acho que a música Ela é uma coisa meio sem limite Não só a música internacional A música brasileira Eu acho que a gente tem Muitos bons exemplos Para seguir E ter influências Ser influenciado Com certeza Tem algum artista Cantor Ou banda Que você tem um sonho Tem vontade de tocar De cantar junto Ah, eu queria sim Ser convidado Para fazer um show Com o Caetano Veloso Primeiro porque Eu sou muito fã mesmo E acho que ele Ele é um dos artistas Mais inquietos Da música brasileira Pela forma Que ele transforma O próprio trabalho Mas Além de tudo Ele é um super cantor Acho a voz dele maravilhosa Mas eu realizei Outros desejos Recentemente Cantei com Milton Nascimento Com Lenine Muito bacana Com outros artistas maravilhosos E as coisas Vêm acontecendo Num ritmo muito maluco Assim Quem sabe isso acontece Por agora Quem sabe Quem sabe E como você faz Para conciliar O seu trabalho solo Com o projeto Da banda Coral Da banda Cobra Coral Como que é? Olha O Cobra Coral É quase que uma brincadeira A gente começou a tocar Por diversão Pura e simples Somos amigos Cada um tem O seu trabalho solo Somos quatro Eu A Mariana Nunes O Flávio Henrique E o Caduviano Todos amigos A gente se juntou Para tocar coisas Que a gente gostava Como a gente tem As carreiras solo A gente já Vem andando com os trabalhos A gente resolveu Fazer um apanhado disso Então Montamos um show misto Com releituras E músicas próprias Só que é aquela coisa A gente marca Se eu marco um show Do Cobra Coral Eu inviabilizo um show meu Naquela data E aí Vou tentando organizar De maneira saudável Para poder sobrar espaço Para tudo Para ter sempre um lugar Reservado para os dois trabalhos Agora O Cobra Coral Esse ano Iniciou a gravação De um disco A gente deve lançar Provavelmente em setembro Desse ano E já estamos Em fase de finalização Já acabaram as gravações E no final do ano Eu gravo um disco novo também Entendi Vamos tocar mais um? Sim, claro Lógico Essa é? Vou tocar uma música Do meu primeiro disco Chama De Cada Lado Ok Toca aí O mundo é resultado Dos contrários Da força dos leões E dos otários Da selva de monistas E sectários Das pedras Do caminho O mundo é uma flor E é um espinho Viver é ser na multidão Sozinho Um passo para frente É outro abandonado No mundo uma ilusão De cada lado Casa de ferreiro Espeto de pau Casa de misericórdia Miséria total Casa de candango Candombi e cal Casa de abstinência Furia brutal Casa de ferreiro Espeto de pau Casa de misericórdia Miséria total Casa de candango Candombi e cal Casa de abstinência Furia brutal Valeu, Pedro. Eu volto a falar agora ao vivo com nossos repórteres. Ainda tem prêmios esperando pelos estudantes. É com você, Fernanda. Gabriela, essa pergunta agora eu tenho certeza que o Pedro vai acertar. Tá, torçam daí para o nosso candidato, o Vitor, que prestou prova para a Engenharia Civil. Vitor, quem é o compositor da canção As Rosas Não Falam? Letra A, Cartola. Letra B, Caetano Veloso. Ou letra C, Paulinho da Viola. Eu acho que é Cartola, mas eu não tenho certeza não. Se não tendo certeza, acerta, imagina se tivesse, não é mesmo? Parabéns, você acertou. Esse aqui é o seu brinde. Boa sorte na prova. E agora vamos saber se o candidato, se o participante do Baiano lhe vai acertar. É com você. Pois é, Fernanda. As perguntas são muito fáceis. Os estudantes aqui estão participando em peso. Eu estou aqui com o... Giovanni Ferreira. Giovanni Ferreira fez vestibular para quê? Administração. Então, vou fazer uma pergunta bem fácil. As perguntas são bem fáceis. Me responde, Giovanni. O quadro Monalisa foi pintado por... Alternativa A, Salvador Dali. B, Francisco Goya. Ou C, Leonardo da Vinci. Letra C, Leonardo da Vinci. Ah, muito fácil, né? Acertou. Você ganha aqui um kit com agenda, cortesia, beleza? Valeu por participar. É com você, Gabi. Obrigada, Baiano. Você acertaria as perguntas, Pedro? Com certeza, ainda mais porque as outras opções são desdruxas. Não tem como não acertar. Retomando o nosso bate-papo aqui agora. Até eu vou passar no vestibular agora, desse jeito aí. Vai prestar para quê? Já fiz, já passei dessa. Pedro, falando um pouco do cenário musical, do espaço musical em Minas, como é? Olha, as coisas têm mudado muito positivamente porque acho que rolaram iniciativas não só dos artistas de criarem projetos para fomento local, mas também de entidades, grupos, produtores para que a cidade fosse sempre recheada de atrações culturais. Então, foram abertas algumas casas de shows nos últimos cinco anos, que acho que deram uma certa localizada em Belo Horizonte como um centro, um polo de cultura, produtor de cultura muito importante. Só que, para uma cidade com alguns milhões de habitantes, ainda está distante o ideal que seria casas de médio e pequeno porte para artistas independentes. Mas eu acho que está num caminho legal. A gente tem uma interlocução razoável com o poder público no sentido de sempre fortalecer essa cena cultural. É uma cadeia produtiva gigante que movimenta uma quantidade muito grande de profissionais. Então, é muito importante ter essa consciência da importância. É muito importante ter essa noção de valor que a cultura mineira tem. Então, as coisas têm melhorado. Agora, eu acho que é um processo de evolução, de amadurecimento, que a própria capital está entendendo nos últimos dez anos, com a produção de alguns programas de cultura importantes, na maioria deles, através da Lei de Científico à Cultura, que disponibiliza não só a entrada de artistas locais da capital, mas artistas do interior. E isso tem transformado a cidade em uma cidade cada dia mais, como eu disse no início, recheada de artistas e disponibilizando para a população cada vez um número maior. Bacana. Você, sim, já está na estrada há algum tempo. Que conselhos você daria para alguém que está começando agora na carreira musical? O que você diria para essas pessoas? Olha, a música é... Agora há pouco eu estava conversando com um amigo sobre isso. A música é muito ciumenta. É difícil trabalhar com música tendo uma outra profissão. É muito complicado, assim. A gente precisa... Ela requer muito tempo, muita dedicação. Tempo e disposição. Não dá para fazer duas coisas com qualidade, assim. É muito difícil. A música, ela não tem prazo, não tem time certo para as coisas acontecerem. É meio... De repente tem uma... Se marca uma coisa na última hora, né? Lógico que a gente tenta ao máximo prever e fazer uma programação para alguns meses para frente, mas sempre tem uma novidade. Então, é difícil. Mas eu acho que se a pessoa gosta muito de música e quer usar a música como uma profissão, quer trabalhar com música, quer viver disso porque é feliz, porque ama o que faz, eu acho que esse amor todo, essa dedicação vão ser, com certeza, os fatores que vão guiar essa escolha. E fatalmente a coisa vai acontecendo de maneira saudável, assim. E falando de você agora, quais são os planos para a sua carreira? O que os fãs do Pedro Moraes podem esperar? Eu tenho muitos planos, né? Afinal de contas, eu sou um jovem que pretendo... Pô, tenho uma vida inteira pela frente, muitos discos para fazer. Eu só fiz dois discos até agora. Estou iniciando a produção de um terceiro disco que eu ganhei através de um festival lá no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, chama Festival Música para Todo Mundo e houve uma votação na internet através do Facebook com outros 30 artistas, tinha artistas de São Paulo, de todos os lugares do país e eles selecionaram dois por voto popular e eu fui um deles, um dos selecionados. E aí o prêmio é justamente a gravação de um disco e a produção de um show de lançamento no Rio e um outro show dentro de um festival com artistas internacionais e artistas independentes nacionais lá no Circo Voador, que é uma casa de show muito importante que já existe há pelo menos 20 anos no Rio. Então, é um momento de alegria, de satisfação, de pensar a carreira para frente sempre com um passo mais importante, um passo mais firme, né? No sentido da consolidação mesmo do sucesso e do acolhimento do público. Então, estou super feliz, eu acho que tem tudo para dar certo. Com certeza. E contatos para shows, pessoas interessadas em contratar o Pedro? Qual é o contato? Telefone, e-mail? Então, tem um e-mail que é comum a todas as minhas produções, que é opedromorais.hotmail.com O meu Moraes é com I. E o telefone da produtora é 3284-0709, que é a Criocultura. Pedro, muito obrigada pela participação. Obrigado a você, Adela. Então, sucesso para você. Pra nós. E antes de encerrar o programa, eu chamo a Fernanda e o Caio. Eles testaram os conhecimentos da galera e agora trazem dicas culturais para você que quer curtir a Noite Bela Horizontina. Não é isso, Fernanda e Caio? Pois é, pois é, Gabriela. O pessoal pode curtir as atrações da 11ª edição do Festival Internacional de Teatro. O evento estreou ontem e vai até o dia 24 de junho. E aí, Caio, quais são as suas dicas culturais? Pois é, hoje, dentro do Fit ainda, a gente indica o espetáculo Time Out da companhia alemã Antagon, que passeia ali pelo teatro corporal, com muita música, pernas de pau. Não dá pra perder. Eles se apresentam hoje, às 8h30 da noite, no Centro Esportivo Milionários. Não dá pra perder. E, Fernanda, o que tem mais? Vale conferir também o ponto de encontro do Fit. No início da noite, às 7h30, o Parque Municipal recebe várias atrações, DJs e bandas. Para saber todas as informações sobre a programação, é só acessar o site fitbh.com.br. Caio? E outra dica bacana é o Festival Internacional de Teatro de Objetos, que está acontecendo até hoje. Hoje é o último dia lá na Serraria Souza Pinta, até as 9h30 da noite. Não dá pra perder, tá imperdível. Me conta mais, Fernanda, o que tem hoje? E se você gosta de cinema, estreou neste fim de semana a terceira edição do filme de animação Madagascar. Vale a pena levar a família, a criançada, pra se divertir nos melhores cinemas da cidade. Ótima dica, Fernanda. E a gente vai se despedindo aqui do Espaço Cult Especial, agradecendo ao nosso convidado especial, o Pedro Moraes, e as pessoas que participaram aqui da brincadeira pra descontrair, pra relaxar depois de uma prova longa como essa. É com você, Gabriela. Obrigada, Pedro Moraes. A nossa produção, Rebeca Penido, Cíntia Ramalho. Com você. Obrigada, gente. O Espaço Cult termina agora, mas a programação especial da PUC-TV continua com os nossos repórteres trazendo as novidades ao vivo do vestibular PUC-Minas, segundo semestre de 2012. Obrigada à equipe do estúdio e à produção do Espaço Cult. A PUC-TV agradece também o apoio da Disney Buena Vista, Sinal de Fumaça, CL Comunicação e Minas Shopping, que contribuíram com os brindes para o nosso quiz. E, é claro, obrigada você de casa pela companhia. Não se esqueça, nós temos um novo encontro amanhã, segunda-feira, no Espaço PUC. Até lá. Vamos mais uma última, saideira? Bora. Ondas no céu, nuvens no mar, tudo de pernas pro ar com você. Tão difícil de explicar, mas tão simples de compreender. bela. Ave Maria, me faz gostar de quem gosta de mim. Se for você, que seja assim Mas se não for, me deixe ir Pois esse amor é meu amor, é só meu E o que lhe cabe é se render a tanto ardor Sem ter medo Mas que nada que me dera se eu pudesse Tudo que o meu imenso amor agora